Música Música Vamos liberando a gente, vamos liberando Música 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 Obrigado Obrigado Jelinho, Nini, Baldi Obrigado Oi, Mar Tem que ter Oi, Mar Tem que passar um banho aqui que eu falei com os outros que eu falei com você Ô, Marona Marona, esse maçarifo aí é devagar, hein Até esquentar, Serginho, devagar, hein Marona Marona, tira um visual daqui Pessoal que quiser bater fotografia daqui de cima Pode vir, hein Atenção Carreiro barriga Tudinho e Chayim, roda no meio Tudinho e Chayim, por favor José Carlos Barriga, por favor O primeiro cujão Estou em casa aqui pra estrelas, né Vem onde que tá Pegou ele lá, pegou o cujão lá pra ele Amidamos isso ao pessoal Que tem espaço aqui do meu lado direito, ó Pessoal tá ali sendo, é tanto prazer Vem trazendo e bota aqui, ó Libera Pessoal vai pra estrada Atenção 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 Três minutos. Três minutos e meio. Vamos lá e chupar aqui por gentileza. Vocês. Vocês são os homens lá. Eu tenho chupar aqui, ó. Vocês que veem a minha direita. Pra minha esquerda. Pra vocês a direita aqui, ó. Confiando o Vitor a ser lançado. Confiando o Vitor. Ó-tão Limpo com o Bofê do Vitor. Ó-tão Limpo com o Bofê do Vitor. Ó-tão Limpo lá em Pocairine do Vitor, né? Ó-titulam lá o Povê do São Paulo do Vitor, isso lá é surmo. Por isso o Bofê. Pessoal de apoio lá naquele pujesso do Vitor lá. E ele pouvait soltar mais balões. Vamos ver gente com estando os balões. Vamos estando os balões. Apachada essa jovia, né? Tem espaço aqui ó. Tem que vê. Vamos lá, gente. Vamos ver todos os balões, hein? Tem uma de rosa pequenininha. Olha, olha, vamos lá no Correio Gompia, lá, gente. Vamos lá no Correio Gompia, todo mundo geral. Vamos lá. Vamos aí, mano. Vamos lá no Correio Gompia. Tudo bem? Vamos mexer nos balões. Vamos mexer nos balões. Aquele pessoal na minha planteira, lá. Espaço aqui, ó. Aqui, ó. Esse balão verde, ó. Aquele de vestida, não cansa. Está aí. Vamos mexer balões, gente. Vamos mexer, hein? Muito obrigado, pessoal de vestida, pelo balão. Muito obrigado. Para bom, não se o pessoal lá de vestida, não pio o carapeto. Maurício, você tenta que o carro adiciona o projeto de vizinhança. Maurício, que é barco. Maurício, que é barco. Maurício, que é barco. E o pessoal da China aí com balãozinho de fita. O pessoal que tem que ver isso. Vamos e puxar de dentro. O bacalhau aqui vai enchendo as bolas Vem enchendo as bolas, bacalhau Vamos lá Vamos enchendo os balões Chega os balões, vamos fazer Tem espaço aqui Tem espaço, mais espaço aqui atrás Tem espaço aqui também Depois disso Vamos tentar fazer os balões Preparando o balão da turma do Pega de São Paulo Pessoal de apoio Carrega Pessoal de apoio aqui O rapaz que a gente está fazendo dependendo de um bujão Assim do Pega já não está mais com ele Vem lá Do Pega de São Paulo Vem lá Olha aí gente, esse balão da turma Procura o balão da turma Procura falar o que ele está fazendo aí Antônio, bota outro no seu lugar e fica ativo Antônio, bota outro aí no seu lugar Vamos enchendo os balões, gente Alceny André Fica ativo por aí Alceny Corre aí esse bujão Mais um bujão Mais um maçaleta na vaga Agora lá Subindo agora o peão do Robinson Subindo agora o peão do Robinson Subindo o peão do Robinson Subindo o peão do Robinson O Jornal do Jornal está concorrendo. Pertura com a Asa Delta. Pertura com a Asa Delta. Lá o campo, velho. Saiu o balão, Pertura. Mais um barco, né, empurrado lá no campo. Vamos encher o balão, velho. Vamos encher o balão. Aí, é isso aí. Vamos encher o balão, velho. Vamos encher, vamos encher. Preparando a tributária de São Paulo. Para o Jornal da Pertura. Para aí. Vamos encher o balão, velho. Vamos encher o balão, velho. Valeu, valeu, velho. Valeu, meu irmão. Vamos encher o negócio de estar aqui. Acho que é o da chuta, não. A sala de balão, o bombeiro, a sala de céu. Pertura com o botões, tá aí? O marco aí, por lá, por favor. O que é da Suma do Céu? A sala de balão, o bombeiro, o bombeiro. É isso aí. Vamos abrir, vamos abrir o bombeiro. 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 Obrigado. Ele morrer. Palão, pião, carapeta, preto e branco e aturno dos anjos. Palão, carapeta, azul e branco, aturno dos anjos. Pega quem está trabalhando, chama lá o balagão. Esse total segurado. Previdão, pôs praaras do rosto. Quão caralho, guai! Aí! O que do menor do meu corpo? Ei, eu! Quem Kung Massa? Tainí, não põe ele. Mais uma paraquedas do Tião Duas paraquedas do Balão Pessoal, vão afastar o centro do campo Porque esse balão tem bandeira Adai, Alceni Adai, Alceni Pessoal, da Tuma de Mesquita Paraquedas que não abriu, devolveram aqui Olha aí, olha aí Esse balão da Tuma de Jumbo de São Paulo Tem bandeira, por favor Vamos abrir a área, vamos abrir espaço Olha, o balão da Tuma de Pega sendo liberado agora, gente Uma salva de palma, o balão da Tuma de Pega de São Paulo Salva de palma pra eles, hein Muito obrigado, pessoal do Pega de São Paulo Balão da Tuma de Pega E aí Serginho, segura um pouquinho Toma de Zanj um pouquinho Antônio, calma aí Ok, então O que é que se dá? O que é que se dá? A foto se dá pra ser alta É o belo da Tuma de Pega de São Paulo A foto boa, vamos pegar aqui Os carnetos, a foto boa Tá bom ali, né? Ai, mano, aqui embaixo Tá bom Dá uma peixada aí, o negro, por favor A mão da Tuma de Jumbo de São Paulo Uma pão de balão, gente Uma pão de balão Pessoal do apoio, meu amor Já acendeu, a criançada gosta de ter agora Tudo bem, tudo bem Acendeu já Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado, Aline! Matar o irmão para o Balão do Aline! Mazarico para cima! Peraí, é o seguinte, o pessoal de apoio! Eu vou pedir por gentileza do Xair, ao Barriga, ao nosso pessoal em geral que fique junto do Mazarico! Vamos, senhores mamães! Vamos, senhores mamães! Vá bom! Cláss do 성์! Bom, falou de Mestora mais uma vez, Mestora em São Paulo, TNL para liberar, muito obrigado Mestora em São Paulo, mais de um pião hein, muito obrigado Mestora. Mestora, Mestora por favor, me libera o punjão aí, eu vou mandar buscar aí, um rapaz de camisa preta da turma vai buscar, me dá na mão dele por favor. Vamos devagar, vamos esperar, vamos esperar que ela dá uma colher, vamos esperar. Bota a mão por dentro, bota a mão por dentro, isso, aí, calma, fica mais embaixo pra ver. Quinha, 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 isso aí tem que estar rebentado de cabeça hein. Quinha, caixa preta ali o balão por favor. O pessoal já pode voltar a encher seus balões, aquele mesmo foi só pra falar assim ó, vou chegar aí, já avisou né, vamos encher, vamos encher. Olha, vamos aí gente, tá saindo o piãozinho aqui ó, pião, 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 pião. Ai, 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 você que tá encher a perua com outro balão lá em cima. Pião da turma da asa da Vila Kennedy, é isso aí, vamos aplaudir o pião, vamos aplaudir o pião, vamos aplaudir o pião. Turma da asa da Vila Kennedy, aí, e vai sair outros balões, vamos né. O FIER da TUMBA DA LUNETA Isso Por cima Vamos inflar os balões, gente Vamos inflar os balões O FIER da TUMBA DA LUNETA LÁ NO FUNDO Em homenagem a T3G Lá no fundo o FIER da TUMBA DA LUNETA Vai carregar 700 bolas O FIER da TUMBA DA LUNETA Em homenagem a T3G Vamos inflar os balões O PICTO 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 Atenção, vou aplaudir o presidente. Sessenta com oito. 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 Um aplaudinho, galera. Um aplaudinho! Um aplaudinho! Porra que bacana hein rapaz, porra! Porra que ventania rapaz! Pois não! Quer que venha? Toma do Apoio, Toma da Wildet, Toma da Águia de São Paulo saindo, largando o Carvalho Toma da Águia de São Paulo, Toma do Cicapau aqui, Toma 17 Caxias aqui O que é isso? Ô, Virão! Virão, vamos ver esse balão mais pro tempo, Virão. Por favor, parado. Esse balão vai ser amarelo e não cansa ele mesmo. Sim, de mim. Vamos para onde que vem? É assim. Uma da linha. Uma da linha. Uma da linha de São Paulo. Uma da Águia de São Paulo. Muito obrigado. Uma da Águia de São Paulo. Valeu. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu, irmãos. Uma da Águia de São Paulo. Não, não, não. Eu agradeço que isso aí é para cada um de nós, de graça, de tudo assim. Então, o primeiro dia, tem um pequeno parqueiro de palmas, mas não tem filme. Olha aí o que eu tenho aí, espera aí. São Paulo, futebol, clube, né? Aí, pessoal de São Paulo, torcedores do São Paulo. Olha aí, gente, olha aí, gente, isso aí, infelizmente, só o excedor não pode ser o dano. E aí, gente, olha aí. Obrigado. Obrigado. Olha lá, vamos ajudar, vamos ajudar. Vamos ajudar a saída. Toma 17, bota aqui o passarinho. É isso aí, ele vai. Legal. Legal. Vamos lá. Olha lá, Joana aí. Olha lá, Joana. Calma aí, calma aí, tudo bem, tudo bem. Vai tirando. Calma aí. Atenção, Joana. Essa bandeira, essa bandeira foi soltou no ano passado pela turma do Pega do nosso festival. E a turma 17 de Caixinha recuperou a bandeira. Muito carinhosamente a gente traz de volta a bandeira ao nosso festival, apresentando um ótimo trabalho de recuperação e soltando o seu bandão com esse sacrifício do que vocês estão vendo aí. Parol da graça. Olá, gente. Vamos ter essa bandeira. Valeu. Muito obrigado mais uma vez à bandeira da TV. Um agradecimento sincero ao pessoal de Caixinha do retorno dessa bandeira do nosso festival. Fernanda, um abraço. Muito obrigado, hein. Obrigado. Olha aí, gente. Vamos ajudar o pessoal, o irmão Metralha aí no centro do campo, por favor. Obrigado, Fernanda. Obrigado, gente. Vamos ajudar agora os irmãos Metralha ali no centro do campo, por favor. É isso aí que a gente precisa. Olha lá, turma da luneta. Com o prima reto. É isso aí. Olha que a gente fez a gente da turma de... Aqui, aqui, aqui. Vai levar com o X, vai lá, é isso? Vai levar com o X, vai lá, é isso? Vai levar com o X, vai lá, é isso? Vai levar com o X, vai lá, é. Vai levar com o X. É isso aí. Oito metros. Cinco metros. Cinco metros. Cinco. Cinco e meio. Sete. Oito. Legal, acertei, né? Oito. Oito e meio. Maior. Oito e meio. Olha aí, pessoal do aconho. Vamos ver os maçaripos, por favor. Os maçaripos. Vamos ver onde estão os maçaripos, por gente. Aquele copia lá de quem é, hein? Eu esqueci o nome da turma, daquele que eu vi. Turma de Beto Ribeiro, muito obrigado. Turma de Beto Ribeiro é da turma da Aroneta. O pessoal da turma da Aroneta comparecer na frente do caminhão aqui. Ele mandou lá da turma do Augusto da Kombi. É uma estrela do estado pessoal, filho do Augusto e filha dos amigos. Isso aí. Tá feito assim. Quem é ela? Onde é que é sua mãe? Ô menino. Ela foi lá dentro. Ela foi lá dentro! Ela foi lá dentro. Ela foi lá dentro. Ela foi lá dentro e dá um grito, né? Ela foi lá dentro. Ela foi lá dentro. Ô mãe é... Falou, Angelinho. Falou, Angelinho, rapaziada. Muito obrigado. Falou do balão. Além de quem é esse balão preto e branco adório? A gente é um filme de 30 e fez com a mulher, né? Legal. Uma no triângulo, uma correia no categoria. Vamos lá, tu, vira o meu queijo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.